Seu Francisco mostra orgulhoso o cartão de vacinação, agora completo com as duas doses. Beleza, sem fila, sem nada, pra gente é bom, né? Silas também ficou surpreso com a rapidez. Enquanto eu dei a volta lá, fiz a triagem, tô aqui no máximo uns 15 minutos. No fim de semana, o movimento foi tranquilo nos postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, assim como em dias anteriores. Para a Secretaria de Saúde da cidade, a baixa procura pode ter explicação. Tem gente querendo escolher a vacina. As pessoas vão se vacinar, perguntam qual a vacina e algumas pessoas estão se recusando, dependendo de qual vacina. E nós ressaltamos que a gente utiliza todas as vacinas que estão liberadas pela Anvisa, que passa por todo um crivo, né? Que a gente já verificou nas redes. Como a procura está baixa e a fila precisa andar, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a vacinação dos grupos prioritários. A faixa etária de imunização de pessoas com comorbidades baixou de 55 para 50 anos. Agora, também todas as grávidas acima de 18 anos vão poder se vacinar. Nayana, que está grávida, não perdeu tempo e foi logo no primeiro dia. Eu falo que é uma dose de esperança porque a gente já teve grandes duas perdas da nossa família. Nós perdemos meu tio e meu pai para o Covid. Irmãos. Os dois irmãos. Então, a cada pessoa vacinada realmente é um motivo de celebração, né? Um motivo de alegria e de comemoração. As notícias falsas também têm provocado confusão e dificultando a estratégia de vacinação. Como esta que falava sobre doses que supostamente estariam vencendo e uma que provocou aglomeração em uma escola na região noroeste de Goiânia. A Secretaria de Saúde faz o alerta. Pode buscar o site oficial da Prefeitura, o ImunizaGim, que traz todas as informações da imunização e também as redes sociais. Instagram, a gente tem tudo atualizado para que a gente não caia em fake news e aglomere em determinada instituição para que a gente possa fazer da melhor forma possível.